Você que é o filho do YouTube? Não, é ele ali. Não é eu não. Estão me confundindo com outra pessoa. Desconheço esse cara. Desconheço. Que preguiça, cara. Viajar de passageiro dá muito sono. É ruim, né? Eu não gosto. Eu gosto. A Alana está pensando no gato, né? Ah, eu... Eu sou no doze e pau no gato. Pau no gato, né? Sem nada, né? Não sei estar santo, que é a ideia que caiu, né? Não, né? É eu que estava dormindo até agora, né? Tu é doido. O Marçal parou para encher o pneu. De lá para caber o que? Não, né? Não, né, não. O de saúde está levando. O povo poupado filmou. Filmando nóis aqui, ó. O nóis, é? Está vindo durinho na BR. Tu é doido, moço. Está com o pneu estourado? Não, não. Quem? Vai macaquear? Macaquear para quê? Caiu o bagulho ali, ó. Ah, mas... Está murcha só? Não, ele é igual o Léo e o Tinai. Vai dizer que não é. Hã? É igual o Léo, cara. É? Hã? Cês são foda, né, cara? Tira foto com ele, ó. Ele dá para esforçar por mim. Certinho. O Coruja saiu daqui agora há pouco. Quem? O Coruja. Quem? O Coruja. Ok, Douglas. Ó. Os guardas estavam liberados ou não? Tá. Olha ali. Chegou? Fuma. Tá? Já trocada? Vale de cima, moço. Tá bom, tá? Santo do gás. Não, mas você tem que narrar que você está tomando o rei, né, cara? Quem é o rei? Ah, o herói aqui, né? O herói passou por nós no pau e depois parou no pedágio. Que que adiantou? Olha ele. E ele anda com uma coleção de tênis dentro do caminhão, ó. Não, o rei do horário. Ei, não, ele anda com uma coleção de tênis dentro do caminhão, ó. Dois. Dois tênis. Ah, isso aí ele pegou em troco de... Não pode? Fá o Fó lá. Fá o Fó. Você tá doido. Eu tava acertando aqui, ó. A imagem. Bora carregar? Bora. Estamos aí com o Lautinai, depois da pandemia. Participação especial. Tá? Participação especial. Lautinai. Depois dos dias fechados. Ai, 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 ai. Vou adiantar as notas pra você lá, beleza? Deixa eu pegar aí, ó, meu Deus testarar ali que eu toda vida vou ter um bairro. Pra poder tirar foto da carteira, tem que mostrar o que eu vou te mostrar daqui a pouco. Então vamos carregar aqui, olha aí, eu só quero chegar em casa e... E acabar o ano bebendo. Vamos, moço. Vamos, moço. Bora, cara. Eu não pensei se tá gravando certo. Deixa eu chupar uma laranja. Meu Deus, eu não lembro. É bom uma gripe. É bom um caminaceiro. Tá agressada, tem o quê? Chegando pra carregar o carro. Eu e o Léo depois da pandemia. Como é que é teu nome mesmo? Lademir. Lademir. Lademir, né? Lademir. Lademir. Lademir ali de Pinhais, né, Lademir? É. Tem a beleza, Lademir? Tem não. Tem lá o TNAI depois da pandemia. Agora tem, né? O TNAI depois da pandemia. Beleza. Lademir tá fazendo um teste aí, TNAI, pra ver se aprova, né? Se ingressa aí. Se ingressa, né? Na empresa. É. Tá que dá boa, né? Tem que dar, né? Deus abençoe, tem que dar. Dá, dá, né? Não é louco. Não insistir, persistir. Vai dar boa. É. Se Deus quiser, ano que vem já tá embarcado o número. Depensão, né? Também, né? Não é louco. Aí, ó. Tirou a carteira faz pouco tempo, né? Faz. Faz. Eu acho que uns... Ah, faz pouco tempo no outro pra lembrar quando, certo? Pois é. E aí, fez a carteirinha e tá se jogando, né? Correndo atrás do sonho, né? Atrás do sonho. É. Único jeito, né? É. Se não correr, ninguém vai correr por nós. Ninguém vai correr por nós. Pelo cara, é. E, ó. É uma... Mais uma... Como é que vamos se dizer? Mais um que tá correndo atrás do sonho, entendo. Mesmo com dificuldade, tá aí, né? Tamo aí. Tá molhando de cabeça, né? Não pode desistir, né? Léo Sinai, depois da pandemia. Ai, ai, ai. Vamos carregar em dois lugares ali. Vamos carregar metade caixaria e metade saco. Eu acho. E mais tarde, tendo a livezinha pro se ajo de Beritiba. Ou... Massinha. 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 Vamos se botar massinha, moça. Que é a localização aqui que eu não... Não se perder na roça. É uma pena. Aí, ó. Cê tá doido. É a ralei dos Sertães. O que que tu me disse? Dá pra fazer o negócio mesmo. É? Ai, ai. Fizemos uma coletinha ali, agora tem mais duas. Coleta é mato pra caralha. Sorte que as outras duas é na cidade. E aí, ó. O que que eu sou o jogo? Caminhou, né? É, mas porra, né? Sujado, velho. Ficar tolado na estrada dessa. Sujado dá nada. E que voltaria pedra aí pra chamar o atrator? É. Quem é que volta no banhado desse? Tu é doido. Ai, 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 galizão. Uh! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.